Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha aqui, o SatLink da Vivences é o 5260, uma ótima ferramenta para você que é antenista Esse SatLink já é com as duas funções, tanto para você instalar antenas banda KU e banda C Como também para instalar antenas em UHF, para sinais terrestres Então é muito bacana, esse aqui é o SatLink da Vivences Só você entrar na playlist de Vivences, tem vários vídeos já com o SatLink da Vivences Que é o modelo 5260, o Vivences SatLink, tanto para UHF, esse aqui é o UHF Como também para banda C e banda KU para você instalar a sua antena parabólica Uma ótima ferramenta para você que é antenista E detalhe, ele aparece a imagem dos canais de TV, não é só qualidade de sinal não Mostra também a imagem dos canais de TV com som e imagem bem bacana Esse SatLink 5260 da Vivences E ó, tem uma super promoção na AFC distribuidora neste mês de outubro Para você que vai e faz compras na AFC distribuidora, para você antenista Qualquer compra que você fizer contendo Vivences VX10 na AFC distribuidora Você vai estar concorrendo a um SatLink da Vivences, ok? Serão sorteados 5 SatLinks da Vivences neste mês de outubro A promoção é somente para o mês de outubro, de 1ª, 30, 31 de outubro Essa promoção na AFC, você pode entrar em contato com o Maico O contato do Maico está aqui no WhatsApp, beleza? Então participe dessa promoção, você não pode perder Qualquer compra que você fizer contendo Vivences VX10 na AFC distribuidora Você concorre a 5 SatLinks da Vivences como este daqui, beleza? O link está aqui, o link não, o telefone do Maico Só você entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp para fazer um bom negócio Frete grátis para as regiões Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste Preço melhor para os antenistas de todo o Brasil, é só com a AFC distribuidora E ó, esse 5260 é um ótimo aparelho, muito bom para você que é antenista Fazer as suas instalações aí, tanto da banda C, banda KU Como também para sinais terrestres, o HF, que esse é o diferencial Desse belíssimo SatLink da Vivences Ok? Então só passei aqui para bater esse papo com vocês Sobre essa super promoção da AFC distribuidora Que vale a pena você conferir para você que é antenista, que faz compra na AFC Você vai estar concorrendo a 5 SatLinks da Vivences como esse aqui Forte abraço, até o próximo vídeo, se inscreva nos nossos canais E ative o próximo vídeo, se inscreva no canal